Terça-feira e o Hotel Novo Turismo Leicidera Dili, Acian Development Bank Timor-Leste, facilita a formação. Batecnico Ponto Focal, Secretário de Estado de Igualdade durante Louron Rua, NBHU e a terça-feira, no Seremata e a quinta-feira, semana. Oficial Assunto Social Gênero EDB Timor-Leste e entrevista a TATEM, Liru-se formação, o objetivo é promover a igualdade na inclusão, no assegura, aproximação, NBHU integrado ao gênero e processo de planeamento, implementação e monitorização política pública. Sim, eu espero que os informais de vocês já estão no método, eu acho que os informais são no Ponto Focal, que tem um gerente, que tem um gerente, que tem um gerente, que tem um gerente de planeamento, que tem um gerente de planeamento, que tem um gerente de planeamento, no prática, saíram que a gente aprende o nosso grupo e o nosso terceiro. Eu visito a instituição do governo selo, que eu sou tido na EDTL, no Ministério da Educação, que eu vou fazer para a gente praticar, a gente vai fazer um interview ou vai aplicar metodas para a gente aprender. Eu espero que a gente vai fazer um conhecimento, não vai aplicar e vai fazer um serviço. E a fato, em que a gente serve o departamento, a abordagem integrada do gênero e informa, lhes a informação nem, ato melhora no raça e conhecimento e equipa técnico ponto focá a CIRAM, onde promove igualdade, normalmente, em feito o CIRAM e a posição para desenvolvimento em Timor-Leste. Primeiro, parte do governo e da nessa oportunidade de equipe de serviço a moto com a EDB, ato melhora que raça e conhecimento do funcionário ponto focado e posto administrativo CIRAM, lhes a abordagem integrada do gênero no raça. Então, eu falo, mas, nessa oportunidade de ir aqui, ato melhora o conhecimento do funcionário técnico e nacional. Lhes a abordagem da nossa CIRAM. Também, isso é tudo até a NECATAC e a nação Timor-Leste. política de abordagem técnico CIRAM para melhorar a CIRAM e a conhecimento da área. Esperança para CIRAM é que o CIRAM aproveita a formação e garante que a CIRAM recebeu esse conhecimento. Segundo, depois de CIRAM e a formação e a CIRAM aplica e a CIRAM e a CIRAM e o serviço do CIRAM. Entretanto, o participante na CIRAM e a formação com nova integração gênero faz conhecimento na prática Ramutuk Limanulo Rastalima no sin número de equipa técnico ponto focal CI Nacional Ramutuk Sanulo no município Sanulo Rastalima.